Olá galera, aqui é o Marcos Nava, mais um aqui que eu gosto de cantar, o sucesso do Bruno, né? Boa, boa, continuando aquela sequência de moda aí que a gente vai fazendo, né? Começando com o Rico, agora vamos orar mais um aqui, do Bruno e Marrona, uma música muito boa. Já cantei mais isso aqui, ó? Bora lá! Quero você, te abraçar, te envolver, te sentir, onde está o seu carinho? Sinto o teu cheiro no ar, com o branco no olhar. De quem chora, sozinho, perdido, sem dor, sozinho. Quanta indiferença você me faz, coração de pedra me faz sofrer. Não tento ódio em mim, só me faz chorar. Tento esquecer, só pra te esquecer. Quanta indiferença você me faz, tropecei nas pedras do meu caminho. Fui amar a quem não teve mais. Fui amar a quem não teve mais. E mais uma vez Acabei sozinho E aí galera, é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixe seu like, deixe seu gostei E ative o sininho pra você receber as notificações Valeu gente, um abraço a todos E tchau